O que é isso? Eu vou te dizer aonde ir. Ok, eu vou subir nessa torre. Devo ter uma boa visão de toda a represa. Vou esperar até você subir lá. Vai abrir. Beleza, tá pronto. Eu vou voltar. Isso, fica abaixado e anda logo. Pode deixar, irmão. Vou passar. Vou passar. Vou passar. Vou passar. Onde eu coloco a primeira carga? Tá vendo o segundo andain no alto da represa? Tô na posição. Beleza. Tô colocando a primeira carga. Pronto. Beleza. Tô indo pra próxima. Maravilha, Busman. Segue em frente. Tique. Tique. Beleza. Beleza de tiro. Segue em frente. Anda, anda. Eu vou colocar a segunda carga. Pronto. Reapers. Chegando. Deixa, Buser. Desculpa. Tá mandando bem. Achei que ia ser mais difícil. Bom, eu te disse. Deixa comigo. Estou meio ocupado aqui. Você pega eles? Estou vendo. De onde eles estão surgindo? Dick, mais Reapers! Deixe a Booster. Está indo para frente. Estou vendo. Precisa? Você precisa. Me dá cobertura. Caralho Onde eu coloco a próxima carga? A Rick chamou de um corte Cano grande na base da represa Ok, tô quase lá Beleza Terceira carga Tô na posição Só anda logo Ok, vem você fazer isso com uma mão e uma espada Qual é, cara? Às vezes eu queria ter uma espada no lugar da mão Prontinho Você dá conta? Tá, carro Vai Caralho De Reapers Me dá cobertura Eu cuido deles Libertado Não, me louca De onde está surgindo? Pegamos eles Seus Reapers de merda Deixa Loser Você tá dormindo aí? O que tá rolando, irmão? Tô fazendo o possível Dispada E aí durante O tempo E aí Ludo Ah E aí Quando Puta que pariu Você tá bem? Sim É, é, eu acho que sim Peraí, isso aqui já tava... Cara, essa piada é ótima, não é? Pois é Vamos lá, Jesse Irmão, você... você mandou muito bem nessa Ah é? Eu achei que ia morrer mais de uma vez Pois é, desculpa, foi mal O que você tá falando, caralho? Eu não me sentia vivo desse jeito desde... Ah, caralho Lembra quando fomos cercados por aquela ordem, túmulo? Ainda não terminamos Quantos você acha que a gente matou? Eu não sei Tipo, eles mereceram, né? É, eles mereceram Todos nós merecemos Beleza, parece que vamos ter que seguir a pé Quer ficar? Impedir que algum Reaper perdido venha mexer na minha moto? É, acho que não precisamos nos preocupar com isso Que se foda Isso aqui É culpa do Jesse Ele quer vingança? Vou mostrar pra ele o que é vingança É, acho 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 que é vingança Obrigado.